Olá, Léo Saldanha, com mais um conteúdo aqui bacana sobre essa novidade do fotógrafo Jeremy Cowart lá dos Estados Unidos. Eu tive a chance, a oportunidade de assistir uma palestra do Cowart tem alguns anos, numa viagem que eu fiz para um evento de fotografia nos Estados Unidos e ele falava de fotografia de família, de tendências. É um fotógrafo bacana, respeitado, que faz um trabalho interessante. Estava meio sumido e aí ele retoma, aparece agora com essa novidade. Inclusive, isso aqui ele criou um press release e mandou para canais do mundo todo de fotografia e realmente apareceu em destaque aí. Mas vamos lá. A notícia é do dia 9, da The Preview. E esse site, The Preview, eu gosto de citar fontes porque a gente às vezes vê as coisas e vê gente publicando por aí sem citar a fonte e entrando na onda também sem refletir sobre aquilo que está publicando. Por exemplo, o legal da matéria aqui da The Preview é que ela está falando que ele está aí com um novo formato de fotografia chamado lightography. Lightography. Uma coisa assim. que ele está dando um novo termo aí para o tipo de fotografia. Que nada mais é do que uma jogada de marketing. E eu não tenho nada contra isso. Aliás, quem sou eu para me colocar, me opor a uma jogada de marketing criando um termo para algum tipo de estilo fotográfico. Mas, num mundo com tantas coisas, tantas tecnologias em que é difícil tentar, como eu posso dizer, se colocar na posição de reinventar a roda é uma situação ousada que vai chamar atenção, mas também, muito provavelmente, vai ser só barulho. Por quê? Eu vou explicar aqui o que o Jeremy está fazendo. Primeiro, assim, eu acompanho o trabalho dele, considero um fotógrafo bacana e tudo mais, e acho que tem que tirar o chapéu para a ousadia dele. Mas, veja, essa matéria mostra o que... Primeiro, assim, o que é o lightography? Ele até apresenta aqui. Então, vamos assistir ao vídeo que fala aí do novo tipo, do novo formato de fotografia que ele faz. Vamos lá. Então, ele fala que é um tipo de fotografia que não é o cinemagraph, né, e que envolve essa questão. For all of history, humans have used images to convey our thoughts. Está carregando aqui, vou deixar carregar. Ele fala que não é cinemagraph, não é fotografia, não é uma imagem em movimento. Ela envolve uma nova forma de usar a luz na foto. Então, você consegue ter uma visão diferente. Você vai entender já, para quem não viu ainda isso, mas... E aí você tira suas conclusões do que o Jeremy está propondo aqui. Mas, enfim. Aí ele mostra aqui... Vamos ver se vai agora. Ele está querendo converter a mesma coisa. com um light na luz. Just 9 anos later, em 1897, time was manipulated in video to create the very first time lapse. After the conversion of film to digital, a whole new world of images was introduced. In 1987, the very first GIF was created, a lossless digital format supporting animated images. In 2011, the first cinemagraph was created. A still photograph that contains an element of movement, looped seamlessly to create a never-ending moment. But none of these mediums have ever moved light through a still photograph. Ele está falando de que nenhuma dessas mídias até então permitia mover a luz na fotografia. Invented by photographer Jeremy Cowart in 2021, a light-a-graph is the evolution of light through a still photograph. It's not a motion picture because there is no motion. It's not a photograph because it evolves over time. With this breakthrough, light can now tell more than one story in a single image. After all, humans are more than still life. We are multifaceted and multidimensional. We are heroes, but we are also villains. Ele está falando que você pode mudar a luz e que vai sempre mudar a imagem. Você vai escolher, mas não é uma fotografia. Não é um vídeo que eu tenho movimento. Ele fala dessa mudança da luz. Light iluminates all our journeys as the single source of truth for a single moment. Because in the next, it changes. And everything is different. For the first time, this incredibly complex symphony of the human experience can be reflected back to us in photographic form. Composed with light and captured as a light-a-graph. Moving light is the art. Technology makes it possible. Our humanity makes it meaningful. Então, ele coloca, ela tem o site lightography.com para você olhar e tudo mais. Eu vou colocar os links aqui na descrição também. E ele fala disso. Inclusive, ele entrou como pedido de patente, segundo a matéria. Ah, é importante dizer, né, sobre a Depreview. A Depreview é da Amazon. A Amazon comprou a Depreview há alguns anos. Então, volta e meia que eles fazem teste de equipamento, que é um site para teste de equipamento, né, que começou assim. Depois ele começou a entrar com notícias, conteúdos, o que foi uma decisão acertada do site também. Mas foi comprado pela Amazon, que é um... Ou a Amazon, né, como você queira aí dizer. E a Amazon é o maior comércio eletrônico do mundo, o maior varejo eletrônico do mundo. Então, faz sentido. Tem a matéria sobre o tal câmera nova, e vai lá e tem um link para a Amazon. É o que acontece agora. Inclusive, está aqui a série deles, da Amazon Prime, eles colocando do Brasil e tudo mais. Aí a matéria traz isso, e ele fala que ele entrou com um pedido de patente, que é uma evolução da luz numa foto steel, numa foto ali que está estática. Ele fala que não é um vídeo, porque o sujeito, o que aparece ali, não está se movendo, e que não é uma foto parada, porque a luz evolui. Então, e aí, essa evolução é o que ele chama de lightography, e que é algo revolucionário, porque uma luz consegue contar mais do que uma história, e que vai mudar completamente o mundo dos retratos a partir dessa tecnologia. Aí ele coloca exemplos aqui na matéria, que essa matéria saiu em vários sites, inclusive aqui no Brasil já saiu também, e colocando de novo como revolução. Tudo o que aparece como novidade é revolução, né? Só trazendo um dado importante de revolução. Lembra da Lightro? Uma câmera lançada tem muitos anos que mudava o foco da foto. Lembra disso? Não sei se você lembra disso, talvez você não lembre, mas Lightro é L-Y-T-R-O. E aí você tirava foto com essa câmera, uma câmera bem estranha, que era um tubo, era meio esquisita, e você tirava foto, e você podia escolher o foco. Era a revolução da fotografia até uns anos atrás. E, no entanto, não deu em nada. Não foi revolução nenhuma. Eu estou dizendo isso porque tem muito isso na mídia também, ou na forma como as pessoas colocam, de revolução. Toda hora é uma revolução. Tem 200 anos a fotografia, e a fotografia está se desenvolvendo, mudando e tudo mais, mas revolução é meio... Acho que a última grande revolução que aconteceu na fotografia foi o lançamento do iPhone. e, a partir disso, todos os desenvolvimentos de redes sociais, vídeo, coisa e tal. De lá para cá, a gente vê o quanto tem evoluído realmente o mundo da imagem e a revolução está acontecendo. Na verdade, ela vem acontecendo dessa chegada do iPhone para cá com os smartphones e todos os dispositivos móveis que também surgiram. E o mundo da imagem da mesma forma. E aí ele mostra aqui a tecnologia, como é que é essa fotografia na prática. Então, está ali, né? E aí é uma foto que você vai lá e... Vai mudando a luz. Então, o que é fascinante pensar meio... Aquela coisa meio... O Harry Potter também não... Porque o Harry Potter as imagens se moviam, né? Aqui não. É a luz que muda. Para o fotógrafo é bacana, para a pessoa que compra. O que não está claro até aqui, né? Até esse ponto na matéria. Mas isso muda como? É uma foto digital? Porque o cinemagraph depende de tela e internet, né? Para você ter o movimento. O cinemagraph é aquele de 2011 que ele traz na história, que é um movimento. São pequenos movimentos. É um GIF. Tipo um GIF, né? Fica ali os movimentos. É uma foto viva. Uma construção com uma foto viva. Depende de internet. Ela não... Seria uma revolução se ela estivesse no mundo impresso e aí você tem esse efeito. Lembrando que os dioramas e outras tecnologias com 3D lá atrás também foram criados para fotografia impressa, né? De ter tridimensional e tudo mais. Aí ele fala aqui na matéria que uma foto com essa tecnologia parece um cinemagraph, mas que é diferente. Porque o processo... Ele falou que criou todo esse processo de 2014, mas que ele não sabia que tinha isso até então. A matéria saiu primeiro na Petapixel, que é outro site meio concorrente até do The Preview. E aí ele falou aqui na matéria que foi com a chegada do NFT que ele, nos últimos meses, percebeu que isso precisava ser mexido. A participação do meu cachorro aí batindo faz parte, né? Nessa nova fase de gravar que a gente vai gravando acontece. Meu cachorro adora participar aqui também nas apresentações. E ele resolveu mergulhar nisso, ou seja, resumindo, ele teve mais tempo para mergulhar nisso e buscar uma coisa nova e transformar. Como levar movimento para retratos e fotografias. Você veja bem claro, assim, só até aqui na matéria, que o Jeremy está falando em retrato. E o foco de tudo que ele tem feito nesse negócio do lightography aqui, do que está sendo mostrado, é para o retrato. Eu fiquei pensando aqui que no modo retrato dos smartphones mais modernos, você já muda a luz ali também com um botãozinho. Você pode escolher, depois finaliza a foto, claro. Mas já tem esse efeito meio parecido, né? Mas enfim, vamos lá. Aí ele fala que é um processo único, que nunca tinha sido feito, pelo menos não em retrato, que não tem CDI, que não tem efeito eletrônico, nem 3D no processo, e que é um método de fazer a arte e da fotografia analógica realmente diferente. Que a luz consegue contar muitas histórias numa única imagem e que pode ser um herói, um vilão, a forma de mostrar é que vai sempre... Porque os humanos são multifacetados e coisa e tal e a matéria continua. E aí mostra mais um exemplo daqui do que ele está mostrando, do que ele está falando. Eu acho bem interessante, eu estou trazendo aqui para você uma leitura minha e uma leitura realmente em tempo real do que eu estou fazendo aqui de uma matéria que eu com certeza olharia com atenção, com uma visão crítica, como tem que ser. E aí ele fala que tem um dinamismo na lightography ou lightography, sei lá como fala isso direito, e que numa única lightography a emoção e o estilo e a cena muda completamente com a mudança da luz. Que a mudança de luz vai mudar a temperatura, a direção e muito mais. E ele diz que o processo pode ser usado para retratos, para muitas aplicações comerciais, lifestyle, autoral, moda, beleza, editorial, viagens, retrato corporativo, para até o mundo de bancos de imagem, arquitetura e tudo mais. Mais um exemplo da tecnologia que fica ali. Ele falou analógico ali antes, isso me chama atenção. Então, ele está falando que isso aqui, de alguma forma, vai permitir que seja impresso com essa tecnologia? Como? Como é que vai funcionar isso? Como é que isso é possível no papel? Não sei, está falando analógico. Ele falou ali. Aí, ele fala que é um negócio fascinante de olhar, o processo pode ter muitas implicações para a publicidade, para o marketing, e que ele vê como o futuro da mídia digital. Então, tem uma confusão aqui. Ele falou ali atrás que tinha o analógico, aqui ele está falando que para a mídia digital também pode ser. Realmente, pode ser. Mas, como é que seria a aplicação tecnológica disso? E ele disse que as capas de revista, por exemplo, no futuro, elas podiam ter essas lightography na capa. Imagina você passar por um outdoor e você ver a luz mudar completamente em questão de segundos. E, bom, tem as telas que você passa dependendo do efeito é meio parecido antes mesmo dele ter lançado isso. Isso é importante dizer. Ele fala do Netflix, que podia ser também lightography e que vai mudando de acordo com você vai mudando os títulos. Então, ele está ampliando, falando que isso aqui vai revolucionar porque vai atingir todo mundo. Aí, ele traz outros exemplos. Aqui, uma moça. É legal de ver, né? Como que tem uma musiquinha com impacto. Ele mostra a aplicação da luz mudando. Realmente, muda completamente a foto e a foto muda de figura. ele acredita que esse tipo de fotografia vai ter um desenvolvimento significativo para o mercado e que foi inspirado nas cinemagraphs, que é exatamente o que eu tinha falado agora há pouco. E que eles, isso vai estabelecer, que eles estabeleceram uma relação de mudança na tradição e que, para ele, é uma mudança que também tem um impacto na fotografia e que ele perdeu, investiu horas, milhares de horas, muitas horas no estúdio na última década, brincando com o Profoto lá e com as canons dele para criar coisas interessantes que se traduzissem em uma inovação como essa. E aí, ele fala que o processo, aí a questão é importante, não adianta você ter uma tecnologia dessa que não pode ser usada. Ele fala, se você quiser criar seu próprio lightography, o processo é bem técnico e detalhado, como você poderia imaginar. O que ele faz? Ele oferece um tutorial com a água que oferece toda a cobertura desse processo, cada passo de como criar. E ele fala que é difícil, ele fala que é difícil dizer quanto tempo vai levar para criar cada uma dessas fotos com essa tecnologia lightography e que tem muitas variáveis para considerar, mas que para os fotógrafos com muita experiência, principalmente com luz, eles vão aprender rapidamente e que tem nuances e coisas muito específicas, peculiares nesse processo que podem se mostrar desafiadoras para a pessoa lidar no começo. Aí a foto dele aqui, o Jeremy, com essa tecnologia. Mudando. Basicamente muda a luz, vai mudando e muda realmente o retrato. E aí tem o Instagram dele, o site. Bom, primeiro assim, parabéns para o Jeremy por ter tido essa ideia e por ter feito o barulho. Ele apareceu em dois dos principais sites de fotografia do mundo, porque, enfim, estão no maior mercado mundial, na economia mais forte que é os Estados Unidos, Petapixel e Depurview. Conseguiu aparecer lá e já aparece em outros lugares, aparece em vários sites de fotografia do mundo todo. E ele aparece, no mínimo, faz barulho para o site dele, para o Instagram e coisa e tal. O Jeremy é respeitado por muitos colegas. Como eu disse, eu vi uma palestra dele falando de tendências na fotografia de família numa feira norte-americana e foi bem boa a palestra, inclusive. Ele é bem bom. Aí você vai para os comentários. O pessoal fala, não entre nos comentários, sempre fala, mas eu resolvi olhar o que as pessoas, colegas, tem invejoso? Tem, tem invejoso, mas tem comentários interessantes aqui. Mas antes de entrar nos comentários, eu queria dizer a minha opinião. Eu tenho minhas dúvidas, assim, se essa tecnologia ela se aplica no impresso, ok, mas não me parece o caso. Ele está falando de uma coisa possível de futuro, de aplicar isso em telas, coisa e tal. Uma coisa, dá para fazer essa tecnologia no papel? Não, pelo menos não a princípio. Para a parte de publicidade, de internet, ok, bacana, cria-se um arquivo e ele cria isso. Beleza, está com registro de patente? Não, ele está pendente, ou seja, vai ser analisado e depois, quando for aprovado, é uma coisa que é dele e beleza. Aí ele vai poder aplicar no mundo todo. O Cinemagraph, não sei se é uma patente, acho que não, inclusive várias pessoas fazem no Brasil. Mas, você vai aqui para os comentários. Então assim, se for para o analógico de alguma forma, joia, Jeremy, você fez uma revolução, vamos chamar isso de lightography e é uma nova forma de fazer fotografia. Do contrário, é uma jogada de fazer barulho, ele conseguiu, ele está vendendo um tutorial de como fazer esse arquivo legal. E não está claro também como seria a aplicação disso. A pessoa vai ter que pagar alguma coisa para ele se for vender depois, porque afinal ele criou o termo e o produto. E aí, várias pessoas questionando, várias. Gente falando que deveriam avaliar melhor, se publicar, porque ele fala da história da fotografia, até da arte, e eles estão falando o seguinte, várias pessoas criticando, falam assim, não tem nada de revolução, que inclusive é um truque, que é meio uma mentira, é fake, que nada mais é do que um diorama digital. Coisa que já tinha sido feito lá atrás, 200 anos atrás, o diorama realmente tinha esse efeito. e se você for procurar na história da fotografia, você vai encontrar, e de fato, é verdade. E muitos falando aqui, teve outro que falou, isso não me disse nada, não contou história nenhuma. Muda a luz, mas não conta história nenhuma. Na verdade, ficar mudando a luz ali, eu fiquei pensando nisso assistindo da menina. Quando fica mudando, é meio cansativo ficar vendo isso mudar o tempo todo. Agora, se tivesse um tempo, ou cada dia vai mudando, tem uma dinâmica. No contrário, sei lá. E aí falou assim, se isso, enfim, não convenceu aqui tanto, pessoas falando, eu não consigo me concentrar nem focar na imagem. Essa mudança na luz me desconcentra, não gostei. Aí teve um cara que achou o máximo. Ele falou que pode ser usado de formas fantásticas, tudo mais, e que ele conseguiu tirar algo interessante, né? E ele achou interessante, achou bacana, mas viu que também acredita que é uma jogada de marketing. Teve gente que falou, ah, isso aqui não é nada de especial, vê uma foto que muda de luz, não tem nada demais. Até porque uma leitura, uma assinatura visual, uma foto que tem uma luz, que é uma assinatura visual de um artista, se ela está mudando o tempo todo, como é que fica isso? O que é? O que essa foto me diz, né? Como é que ela fica meio caótica, né? Enfim. E aí tem um cara que falou, isso aqui vem sendo feito faz anos, e que tem várias ferramentas, inclusive, ele fala uma de graça aqui, e formas de fazer isso que permite com estrobos e tudo mais, que o fotógrafo faça montagens em que aparece a luz mudando, e, enfim, o cara falou assim que, ele falou o seguinte, inclusive, ele falou que, como o Jeremy é famoso, a grande jogada dele é fazer marketing, e aí as pessoas vão lá, que nunca foi feito antes, mas você tem que pagar para ver, e ainda está com, nem tem registro de patente. E aí o pessoal falando que é um momento, é criativo, outros falando que é bem, que distrai, tem gente que tirou sarro, e aí outros, vários questionamentos, e teve uma pessoa que falou, quando colocou NFT, ele já nem considerou mais, falou que, que o, os artigos da DepriV estão cada vez piores, olha, muitos questionamentos, então não, na verdade, não tem uma, uma visão assim, falar, putz, isso aqui é revolucionário, e convenceu as pessoas, né, mas, o pessoal falando aqui, teve um cara falando, não me fiquei impressionado, mas pode ser que seja a grande coisa na próxima década, vale a pena dar uma lida, assim, olhar, né, nesse caso, porque são pessoas que estão aqui, são pessoas de fotografia, que realmente levam a sério o negócio, que vivem disso, trabalham com vídeo, com foto, e acharam, e aí teve gente falando, eu não vi nenhuma coisa realmente revolucionária na fotografia, olha, é difícil ver aqui alguém que se convenceu, falando assim, inclusive falando assim, que se, pessoa que chama que vai ser patenteável, né, porque, é, e está usando equipamentos para fazer isso, então, de repente, nem, nem pode ser patenteado, e aí, teve um cara que falou disso aqui, me parece uma, uma jogada para pegar seu dinheiro, e que tem muito hype, muita modinha, que fala que é super único, mas, na verdade, é só mais uma jogada, teve gente que falou, é primeiro de abril, não convenceu, na verdade, se você for olhar, teve gente que falou que isso aqui não é novidade nenhuma, várias coisas, ninguém achando revolucionário, né, é, eu achei interessante, não pelo, do ponto de vista, não acho que é revolucionário, acho realmente que tem, tem aqui o site, eu vou colocar o site, é lightography.com, ficam várias dúvidas em relação, e aí, aquela coisa, vai pagar para ver, vai pagar o tutorial do, do Jeremy, para, tem a história de, quando você lança, é, pegar esse, esse barulho, e aproveitar para vender também, pode ser, mas eu acho engraçado, o que mais me chama atenção, é a coisa da evolução, da revolução, né, isso é, toda vez que se coloca isso, tem coisas que a gente pode falar que são revolucionárias, né, o smartphone é uma delas, e, e tudo que ele trouxe, inclusive para a fotografia, as coisas mais fantásticas, que estão acontecendo hoje, em termos de imagem, provavelmente estão acontecendo nas redes sociais, e com recursos desses, a inteligência artificial, eu concordo que é uma revolução, das mais variadas formas, também como ela tem evoluído, e, para esse tipo de, arquivo, foto, que, na verdade, parece ser um cinemagraph mesmo, só que com luz, realmente não me convence como algo revolucionário, e nem sei se ele vai conseguir a patente disso também, mas, de qualquer forma, de novo, do lado, do ponto de vista de marketing, o Jeremy tem um, tem um currículo respeitado, de fato, se você for olhar o trabalho dele, realmente é um trabalho respeitado, é um fotógrafo experiente, excelente fotógrafo, e o fato dele criar um termo, e lançar isso como uma coisa revolucionária, é o papel dele, e ele acredita nisso, ele realmente acredita nisso, está bem claro, conhecendo a figura, tendo, como eu disse, assisti a palestra dele, e já acompanhava o trabalho, ele está vendendo o peixe dele, criando uma ideia, e do ponto de vista do marketing, quando é de verdade, você acredita, você tem que falar que é único, você tem que buscar, lembra da história do, você fala o que você quiser, você fala o que você quiser, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai falar bem, eu estou aqui falando dele, os principais sites de fotografia, fazendo barulho, em cima da história do Jeremy, parabéns para o Jeremy, mas não é revolucionário, mas é uma jogada interessante, e um tipo de tentar mostrar a fotografia de uma forma dinâmica, em multimídia, usando uma, não é vídeo, não é foto, isso é interessante também, é uma ousadia, mas faz a gente pensar, enfim, tem gente tentando buscar coisas novas, e fazer, e coisa e tal, é para vender o tutorial dele, como fazer, ok, sim, tem que vender mesmo, mas não deixa de ser uma bela jogada, enfim, era isso, eu achei interessante, trazer esse conteúdo, e falar disso, porque, enfim, e dando a fonte, também, de onde surgiu a história toda, a própria Adpreview, dando a fonte para a Petapixel, que foi a primeira, a trazer isso, pelo menos, do que eu vi, no mundo todo, e, mas o Jeremy está mandando o press release, para o mundo todo, aí, ele mandou para os principais canais de fotografia, para falar disso, ok, da minha parte, era isso, espero que, tenha sido aí bacana para você, o conteúdo aí, e se puder, deixe seu comentário, você acha revolucionário, ou não, o que você achou, obrigado, e até a próxima.